Há um monte de banha sobre o meu corpo Dizendo pra mim que o regime foi pouco E que não demora eu vou estourar Eu tenho feito de tudo pra emagrecer Ginástica, yoga e até karatê Mas o meu bocão não consegue fechar Ai, jeito triste de emagrecer Longe do nhoque, da pizza e do macarrão Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tranque esse meu bocão